Empresas americanas que pagam ótimos dividendos. Sempre é bom receber dividendos e receber em dólar melhor ainda. Eu vou mostrar aqui os dividendos que eu recebi este mês e também alguns meses atrás. Vou apresentar aqui 20 ações americanas que são pagadoras dividendos. A gente vai entrar na minha corretora e eu vou te mostrar lá como é fácil receber dividendos, como é fácil investir lá no exterior. Para investir lá fora eu uso a corretora Avenue. Sempre me pergunto, Peterson, como é que você investe lá fora? Através de uma corretora e eu indico a Avenue. Eu vou deixar o link aí embaixo para vocês. Abra a conta totalmente gratuito. Vai conhecer, vai ver que vale muito a pena. Tamo junto, eu sou o Peterson Siqueira, educador financeiro, investidor brasileiro, investidor nos Estados Unidos. Então a gente vai falar aqui dessas empresas que fazem o pagamento recorrente. Tá aqui as empresas americanas que pagam dividendos. É sempre bom receber dinheiro. E para se receber esse dinheiro, você vai receber aqui através desta corretora, corretora Avenue. Joia, corretora Avenue é de brasileiro, então linguagem em português facilita muito a nossa vida. Então você está vendo aqui a corretora. Nós vamos logo, logo navegar nela, mas antes eu vou te mostrar alguns ativos que pagam dividendos. A gente vai dar uma olhadinha nesse aqui, Atria Group Inc., que é a primeira lá da lista. Então vamos voltar para a lista e depois a gente volta aqui na Avenue. Então aqui, empresas americanas com pagamentos dividendos. Olha só, aqui tem o ticker, que é como você compra ação diferente do Brasil. Lá nos Estados Unidos são letras. Por exemplo aqui, Mo, M-O significa Altria Group Inc. E olha só o dividendo dela aqui, 0,86 centavos de dólar e um rendimento aqui de 6,95. Bem atrativo aqui nesta relação. Depois tem aqui Iron Mountain, essa outra aqui, Universal Copy, International Business Machine, Edison Internacional, aqui 4,42%. Aqui, Soft, essa outra aqui, Norte Principal, aqui é Cerveja, quer investir em Cerveja? Também aqui, 3,75%. OMC, Spire, AEP, American Electric Power, bastante, né? Tem mais. South West, Life Storage, Avalon By, Sterne, Black Hills, Sempre a Energia, Residencial Patrimonial, até parece nome em português aqui. Kimberly, Clark, DTE. Você conhece alguma dessas? Comenta aí para mim se você já conhecia essas empresas que muitas aqui, muita gente nem ouviu falar. DTE Energy, Hyder System e Crowcluster Internacional. Cadê as famosas? Não apareceu as famosas, mas eu vou te mostrar as famosas que eu investi. Coca-Cola, Johnson & Johnson e McDonald's. Vou te mostrar lá como é que eu recebi dividendos. Então, aqui, esta é a lista das empresas e eu selecionei a primeira aqui, a Altria, para a gente dar uma olhadinha lá na Avenue. Vamos voltar na Avenue. Então, eu já tinha pré-selecionado ela. Eu fiz uma pesquisa e apareceu aqui. Dentro da Avenue, você consegue ver o preço de negociação, consegue ver as indicações e alguns fundamentos. Bem bacana nesse aspecto. Por exemplo, aqui, Altria, custando no momento 48 dólares. Meu poder de compra aqui é 60 dólares. Então, eu consigo investir aqui, se eu quiser comprar agora. Beleza? Então, como é que a gente compraria? Tem aqui no mercado. Tem no mercado limitada e também a ordem de stop. Vamos comprar aqui nesse mercado. Por exemplo, se eu quisesse comprar uma ação. Vamos ver se eu consigo. 10 não, uma. Então, se eu quisesse comprar uma ação aqui, bastaria clicar em comprar. Digitaria aqui um. Vamos colocar mais uns zeros aqui. Uma ação, valor estimado 48 dólares. Eu tenho 60 no meu poder de compra. Clicaria em comprar, já teria investido nesta ação. E aqui as informações da empresa. Olha só, nota 10. Então, é uma recomendação forte de compra. Então, dentro dessa régua aqui, está no 10. Então, se você ver aqui o consenso dos analistas, compra forte. Então, os próprios analistas lá da Avenue já estão recomendando a compra. Se você não sabe estudar e confia lá, que eu também confio, você vai investir aqui nesta Stoke, que é uma ação americana. E aí, ele te dá mais informações aqui. Olha só, tem o valor de mercado. Olha aqui o dividend yield nos últimos 12 meses. 7, ou seja, bem atrativo. Dividendo nos últimos 12 meses foi 3,39 dólares. Então, aqui, uma empresa que paga dividendos. E dentre aqui as informações da Avenue, você pode ver também gráficos. Olha só o gráfico dessa empresa aqui. Está vendo? 48 dólares. Você pode ver notícias, recomendações. Olha só. Compra forte, compra forte, então. Com base em 6 avaliações de analistas. Com base em 6 analistas, que indicam o preço alvo em 12 meses. A Altria Group, nos últimos 3 meses, o preço alvo médio é de 53 dólares. Com maior previsão de 57. Então, você pode ganhar dinheiro aqui. Um potencial, olha só, de 8,91% de ganho. Então, comprando a 48, e se chegar aqui a esse limite de 57 dólares, você faz uma operação de ganho. Então, aqui tem a projeção do gráfico, as projeções. Bem bacana, né? Ajuda bastante. Temos relatórios aqui. Tá? Então, essa daqui foi a primeira lá que apareceu na lista, que a gente viu. E você viu como é que você vai confirmar se realmente é uma boa empresa. Aí, como é que é feito o pagamento de dividendos? Então, dentro da Avenue, tem lá um campo de relatórios. Se você clicar em relatórios, você vai aqui na sua conta de extrato. Eu volto alguns meses. Vamos voltar aqui nos últimos 3 meses. E aqui aparece os meus extratos dos últimos meses. E aqui, veja que no dia 16 do 9. Então, nesse mês ainda, eu recebi aqui, foi de McDonald's, 26 dólares e 41 de dividendos de McDonald's. Aqui, no mês 8, também, eu recebi da Johnson & Johnson, 4 dólares e 19. No mês 7, eu recebi de Coca-Cola, 84 centavos de dólar. E aqui, no mês 6, eu recebi aqui de Vanguard, 5,56 dólares. Aqui, o Vanguard não é uma stoke, não é uma ação. Vou te mostrar aqui que é o Vanguard, ele não é ação. Então, a ação aqui que eu recebi de dividendos foram McDonald's, Johnson & Johnson e Coca-Cola. Essas aqui são as que eu recebi de dividendos neste período apresentado. E aqui, o Vanguard, eu recebi, vamos dizer, dividendos, mas não é a ação. Vamos ver o que é o Vanguard. Então, vamos lá na minha conta. E aqui tem os meus ativos. O Amazon não paga dividendos, porque ela reinveste nela mesmo. Tem a Google também, que não paga dividendos, porque ela investe nela mesmo. Mas a Coca-Cola pagou. McDonald's pagou. A Coca-Cola, 54 dólares. McDonald's, 245 dólares, o preço do ativo. Aqui, o Vanguard. Então, o que é o Vanguard? É o ETF. 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 ETF custando 107,32 dólares. Pagou também, então, esse ETF. Então, eu recebi proventos. Então, se você recebeu os proventos, eles ficam aonde? Aonde você recebe esses proventos? Eles ficam na minha conta disponível. Por exemplo, aqui. Dinheiro brasileiro. Não tenho nada, porque está tudo em dólar. Aqui é a página do câmbio. Então, veja que eu tenho 60 dólares. Se eu quisesse resgatar esse dinheiro, eu faria o câmbio, mandaria para o Brasil e depois transferia para a minha conta tudo aqui de casa, tudo digital, tudo rápido. Demoram dois dias a operação. Então, se programa, se você precisar do dinheiro, se precisar fazer o resgate, aí planeje pelo menos com dois, três dias de antecedência. Se eu quisesse esses 60 reais aqui para a minha conta de novo, eu faria a operação agora, esperaria dois dias. Na verdade, não. Viria agora, porque demora dois dias. Se eu tiver que vender a ação e finalizar a operação aqui, o dinheiro já está disponível. E eu posso gastar, inclusive, com uma funcionalidade bem bacana da Avenue, que é essa daqui. A sua primeira conta corrente. Então, eu posso até transferir aquele dinheiro para cá, para o meu banking. A Avenue tem o banking, eu tenho o cartão da Avenue e eu posso gastar aqui no Brasil. Eu não preciso nem transferir. Olha que maravilha. Você consegue resgatar aquele dinheiro, quer dizer, jogar aqui para o banking, vai lá no cartão e gasta na hora. Não precisa fazer resgate, fazer nada. Bem, bem fácil. Então, essa funcionalidade do banking da Avenue. Joia, conheceu aí as ações pagadoras dividendos, viu como é que cai, entendeu? Se tiver dúvida ainda, manda aí para mim nos comentários as dúvidas e eu vou responder as dúvidas. Lembrando, a Avenue está dando corretagens de graça, mas abra a conta com o link do Peterson Siqueira para ter as corretagens gratuitas, merecidas. Te vejo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.